Estamos de volta agora com o show do Brunão, aqui na cozinha do Sempre Melhor. Agora 5h10 da tarde, quero mandar um beijo aí, ó, pro Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, que estão sempre conectadinhos aqui com a gente. Vamos pra mais um show do Brunão? Hoje eu vou botar a mão na massa aqui na cozinha. E pra isso estou recebendo ela, que já esteve aqui no nosso programa, a Chef Mara, que vai fazer uma receita deliciosa pra gente. Seja bem-vinda de volta, Chef. Muito obrigada. E que delícia. Vamos fazer o que a gente vai preparar aqui hoje? Vamos fazer um pavê de chocolate de corte. Pavê de chocolate de corte. Olha que coisa mais linda que fica. Mostra aqui, mostra aqui, Marcelão. Que delícia. Você que está se organizando aí pra fazer o almoço de Páscoa, como a gente está falando sempre essa semana aqui, ó. Uma baita receita pra você fazer pra sua família, pros seus amigos. Antes de mais nada, vamos colocar na tela quais os ingredientes que a gente vai precisar. Então, ó, pra fazer o pavê de chocolate de corte, precisaremos de uma lata de leite condensado integral, duas vezes a mesma medida aí da lata, só que de leite, 100 gramas de amido de milho, 300 gramas de chocolate nobre ao leite, 100 gramas de chocolate nobre meio amargo, uma lata de creme de leite gelado e sem soro, dois pacotes de bolacha de maisena, raspas de chocolate para decorar. Não tem como dar errado essa receita, né, chefe? Não, não, não tem. E chocolate, né, um dos ingredientes principais, sabemos que hoje é o dia do cacau, então, pra alegrar a nossa vida, enfim, o chocolate é tudo de bom. É, a gente sempre tá em busca de um chocolatinho, né, que é pra adoçar a vida, né, Sérgio? Sim, sim. Ó, e essa receita que a gente tá fazendo aqui, gente, não é de qualquer chocolate não, é de chocolate nobre, que é pra ficar boa receita. Quer dizer, não vai me comprar qualquer chocolate aí no supermercado, depois não vai ficar boa receita, mas você vai reclamar, tem que ser um chocolate de boa qualidade, fechado? Vamos lá, chefe, onde é que a gente começa? A gente vai começar pelo creme, tá, pra poder dar a consistência e pra poder dar o que precisa, a base desse pavê é o creme de chocolate. Por isso que a gente fala, usar o chocolate nobre. Não adianta ser cobertura, achocolatado, nada. Tem que ser o chocolate nobre, tá bom? Perfeito. Então vamos começar colocando o leite condensado. Tá, aqui a gente tá fazendo meia receita, né, Sérgio? Meia receita. Perfeito. E aí meia receita é o suficiente pra fazer um pavê desse tamanho que a gente tá fazendo aqui? Não, pra fazer... É metade disso? Isso, pra fazer esse daí é uma receita inteira. É o que a gente passou agora de ingrediente. Sim, ele dá bem esse grande e mais esses dois pequenininhos, que também é uma opção de face venda. Tá. Ó, coloquei leite condensado, agora eu vou entrar com o amido, pra dissolver por completo, pra não ficar gruminhos, tá? Isso tudo antes de colocar no fogo ainda, né? Antes de colocar no fogo. Tá. É, minha gente, você, ó, que tá pensando no que vai fazer ainda pra Páscoa, lembrando que a Páscoa é domingo agora. Você não tem muito tempo pra você pensar, não. Então, uma receitinha aqui deliciosa, então fica atento, pega papel e caneta, pra você não perder nenhuma dica. E você que tá nos assistindo e quer contar pra gente o que é que você vai fazer na Páscoa, o que é que vocês estão achando aí das receitas que a gente tem ensinado, manda pra gente no WhatsApp, se a gente quer ler sua mensagem aqui ao vivo. O telefone do nosso WhatsApp é 96586-1493. 96586-1493. Manda aí pra gente. Ó, já diluído o amido de milho. Tá. Agora eu vou entrar com o leite. Tá, perfeito. Esse leite é leite integral mesmo, né? Leite integral. Tá. Então, dissolvemos o amido de milho no leite condensado e agora mistura com o leite. Com o leite. Lembrando que não colocamos no fogo ainda. Isso. É importante essa parte, né? Pra evitar que fiquem aqueles gruminhos e pra que a dissolvição seja completa do amido de milho. Tá. Agora eu levo pro fogo, tá? Marabrum, ela que é confeiteira, gente. Faz várias delícias. Já esteve aqui no nosso programa. Você lembra o que foi que você fez da última vez que você esteve aqui, Sérgio? Eu fiz quindim. Hum, que delícia. Ontem nós tivemos quindim. Tá tudo bem aqui, produção? Ó, gente, eu vou dizer uma palhaçada esse aqui que esse povo me faz. Eu não vou nem falar o nome de uma pessoa que tá aqui. Paulinho Lima, gente. Diretor do programa. Falando que eu fico fazendo um show aqui. Eu tô fazendo um show, gente. É o Show da Tarde com o Bruno. A gente vai mudar o nome desse programa. Vai se chamar Show da Tarde. O que vocês acham? Manda aí pra mim no WhatsApp. Show da Tarde. Aliás, eu quero dicas. Aí. Aí. Dois filhos e um cachorro. É o show. Olha, eu vou falar uma coisa. Sabe por que dessa música? Jeff, olha pra mim. Mas repara bem. Sim. Tá olhando bem pra minha cara? Tô. Você acha que eu pareço o Luan Santana? Ah, não. Não. É o Luan Santana da Chopi que estão dizendo aí, viu, Jeff? Ah, é? Por isso que botaram essa música aqui. Luan Santana da Chopi. Eu quero saber de você aí de casa. Eu tenho o cara de Luan Santana, rapaz. Mas com tanta gente pra mim... Eu tenho o cara de quem? George Clooney. Fala aí. Fala aí. Eu quero saber de você aí de casa. Com quem você acha que eu me pareço? Celso Portioli. Eu sou o Celso Portioli aqui da Rede Mais Família. Você não acha? Parece um pouco. É, pois é. Cadê a imagem do Celso Portioli? Prepara aí. Faz uma montagem aí, Luiz. Você que gosta de zoar os outros. Então eu quero ver se você vai conseguir fazer isso aí. Bota Celso Portioli e uma foto minha que eu quero ver se a gente se parece. E você aí de casa, me diz sua opinião. Pareço com quem? Luan Santana ou Celso Portioli? Você vê que palhaçada que fazem comigo aqui? É o Luan Santana da Chopi que estão dizendo, viu? Da Chopi. É. Pois é. Ó, tá chegando já, tá bom? Já tá engrossando. Mais um pouquinho, tá? Tá. Quanto tempo a gente deixa no fogo? Até ele engrossar. Menos de uns... É uns 10 minutinhos ou menos. Tá. Eu sei que a gente que ainda não engrossou, mas vamos mostrar pro pessoal de casa só pra... Ó. Que também... Não tem muita coisa acontecendo aí ainda, mas vai mexendo até... Não, mas ele já vai. Porque o amido de milho, quando ele entra com leite e leva no fogo, você tá mexendo, parece que não tá acontecendo nada. E muito rápido ele já engrossa. Tá. Então a gente tem que ficar bem atenta. Porque um descuido a gente perde, porque ele empelota. Entendeu? Perfeito. Ó. E aí depois desse passo, qual é o próximo? Desse passo eu vou tirar ele do fogo e vou entrar o chocolate. O chocolate vai derreter aqui nesse creme. Fora do fogo? Fora do fogo. Quanto tempo, mais ou menos, fica no fogo? Ah, de oito a dez minutinhos. Tá. Perfeito. Ó, enquanto tá no fogo, quero saber de casa, gente. Cadê? Não tem mensagem ainda no WhatsApp? Quero saber com quem que você acha que eu me pareço. Manda pra mim aí no WhatsApp. 96586-1493. 96586-1493. Com quem você acha que eu me pareço, chefe? Ah, com o Sérgio Portione. Tá, agora eu já falei. Fala outro, fala outro, fala outro. Tá bom, vou falar. Não. Quem? Chimbinha? Ai, meu Deus. Nossa, igualzinho, só falta o topete. Ah, não, é muito mais bonito. Ah, obrigado, chefe. Você vê que eu sofro bullying aqui nesse programa, viu? Sofro bullying. Porque, além, se fosse o Luan Santana da vida real, beleza, mas os caras tão dizendo que o Luan Santana dá choupinho. Eita. É uma versão falsa do Luan Santana. É, eita. Eu vou botar o Luiz aqui, que é quem tá espalhando essa fake news por aí, e aí vocês de casa vão me dizer com quem que ele se parece. Viu, Luiz? Você me paga. Com quem? Cris. Com Cris? Ah, do Todo Mundo Odeia o Cris. Ah, meu Deus. Verdade. Ó, eu vou dar um jeito. Isso. Eu vou mostrar pra vocês o Luiz. Qual que é dia desse? Uma montagem dele com Todo Mundo Odeia o Cris. Vocês vão ver que é igualzinho. Ó, só mais um pouquinho, tá, Bruno? Sem pressa, chefe. E aí, esse biscoito é o de maisena tradicional. É, porque é o nome que a gente conhece ele, né? Que nós conhecemos. Mas você pode substituí-lo por chocolate, por de leite, mas ele tem que ser esse biscoitinho, assim, nessa consistência. É, o biscoito mais tradicional. Quando a gente fala sobre pavê, é ele que a gente imagina que... É, as pessoas usam muito. Ideia de pavê, vem muito o biscoito de champanhe, né? Mas aí a gente, pra fazer o pavê de chocolate, a gente sai desse tradicional e a gente entra com o biscoito maisena. Entendi. Agora, chefe, me responda uma coisa. Como é que a culinária entrou na sua vida? Há muito tempo, eu sou confeiteira há mais de 20 anos. Sim. E, assim, a minha especialidade é chocolate. Então, eu faço ovos de Páscoa, pães de mel, palha italiana, tudo na área de chocolate. Tudo à base, temperagem, tudo. Então, a minha especialidade é chocolataria. Mas eu amo fazer bolos, amo fazer todo tipo de doce. Eu imagino, então, que agora na Páscoa você deve estar enlouquecida aí de tanto... Não, não muito, porque a partir do momento, desde quando eu entrei, eu vim aqui pra apresentar o meu trabalho, me surgiu uma oportunidade muito boa de emprego, depois que eu vim aqui. Então, por conta do emprego, eu não consigo mais fazer a mesma demanda de ovos. Entendi. Olha, agora eu quero mostrar pra você aí de casa, vem comigo aqui, Marcelão. Vem aqui. Essa fake news que espalharam aí do... De que eu me pareço o Lançantana, tem uma pessoa que inventou isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é o famoso Cris, aqui da Rede Mais Família. Do Todo Mundo Odeia o Cris. Rapaz, você tá lindo aqui. Essa foto ainda nem é uma base pra mostrar como ele realmente é. Mostra aqui, Marcelão. Olha ele aqui, ó. Olha o Cris da Rede Mais Família. Esse é o Luiz, gente, ó. Quando acontece alguma coisa aí no GC que vocês leem em frase que pode estar escrito errado, é que ele tava dormindo, igual tá nessa foto aqui. Né, Luiz? Vamos acordar, meu filho. Quer dormir no meio do trabalho? Tá vendo? Eu falei que eu ia descontar, meu filho. Você não mexe comigo. Você vê, chefe? Bateu, levou. Aqui é assim. E se não parar com essa palhaçada, o grau vai lá embaixo ainda, viu? Porque eu tenho mais ideia aqui pra aprontar com você. Né, não, chefe? Sim. Você acha? Me zoar pra TV toda? Ah, não, né? Luan Santana da Chopi. Essa palhaçada. Eu vou te... Você ri, né, Babi? Deixa você que eu vou arrumar. O Luiz, eu quero que você faça com a Babi isso aí também. Arruma um apelido pra ela aí que a gente vai causar com ela. Ó, já tá chegando, tá? Tá. Vamos mostrar pro pessoal de casa nessa câmera aqui, chefe. Que já tá... O leite realmente já pegou uma... Já, uma consistência, né? Já tá mais grossinho, né? Só mais um pouquinho, tá? Então a sua especialidade é chocolate. Chocolate. Você dá algum tipo de curso pra quem quiser aprender a fazer? Sim, sim. Em casa mesmo? Tem um ateliê? Como é que funciona essas aulas? Ou na casa, ou na casa das pessoas, ou como já aconteceu, eles alugam o espaço, aí me contratam e eu vou e ensino. Então, é muito bom. Que legal. E além dos doces, você faz salgado também ou você prefere só se dedicar mais aos doces? Então, eu sei fazer, que eu fiz curso de salgado, mas assim, quando as pessoas falam Ah, você faz salgado? Ah, não. No momento não. Só doce. Entendi. Só doce. Ó, já chegou. Eu vou desligar aqui. Tá. É, já dá pra perceber que realmente pegou uma consistência bem boa já, né? E agora eu vou colocar o chocolate. Tá. E o chocolate é o que a gente tem falado aqui essa semana toda. O chocolate é uma... É uma parada, assim, que você tem que ter atenção na hora de derreter o chocolate. Sim. Porque você não desanda e estraga toda a receita, né? Sim. Nem... É, o chocolate, a gente prefere derreter ele sempre em banho-maria. Aham. Não importa se for em derretedeira, sempre em banho-maria. Porque o micro-ondas, ele tem a capacidade de queimar o chocolate. Se a gente não souber. Né? Quando a pessoa não sabe, né? Acho que cada um tem uma técnica diferente, né? Sim. A gente recebeu uma outra chefe que faz ovos de Páscoa também e ela falou que a maneira que ela prefere fazer é derretendo no micro-ondas, mas aí ela já tem a prática também, né? Ela sabe exatamente o tempo e a potência ali do micro-ondas dela pra não queimar o chocolate. Pra não queimar. Olha, já tá totalmente derretido o chocolate. Pode mostrar aqui? Pode, claro. Olha, derreteu o chocolate. Tá. Nessa hora aqui, geralmente eu gosto de esperar esfriar um pouquinho pra colocar o creme de leite. Tá. Mas aqui eu vou colocar agora, tá? Mas o ideal, então, é esperar esfriar um pouco. Cobre com filme plástico e espere esfriar. Coloca na geladeira ou não? Não precisa, em temperatura ambiente. Tá. Então agora... O creme de leite. O creme de leite. Tá. Ó, daqui a pouquinho, gente, vai ter um bate-papo super especial aqui no nosso programa com um grupo de missionários que vão contar pra gente como é que é a vida deles fazendo missões. Você fica ligadinho aí com a gente que daqui a pouco esse bate-papo vai acontecer. Você fica aprontando aqui, ó. Diretor, aqui, ó. Olhando pra minha cara, qualquer hora eu te puxo pra cá, tu vai aparecer, viu, meu filho? Tem mensagem no WhatsApp? Bota aí pra gente ler, vamos ver. Cadê? Quem mandou foi a Lena Lousada, lá do Rio de Janeiro, escreveu assim... Oi, Bruno, boa tarde. Você é muito mais bonito que o Luan Santana. Você é o colírio para os nossos olhos. Ó, tem mais. Simone de... Vocês estão de sacanagem. Bruno, você é mais bonito que o Luan Santana. Ô, Simone, muito obrigado, minha querida. Ó, eu vou dizer... Cris de São Paulo. Bruno, boa tarde. Simone, você é o clone do Super-Homem. Luiz, Luiz, você me paga, Luiz. Pelo visto, não foi o suficiente isso que a gente fez. Vocês vão preparando outra foto do Luiz aí pra mim que eu vou mostrar aqui de novo. Você vê que palhaçada, chefe? Botaram a foto do seu Madruga ali, dizendo que eu me pareço com ele de Super-Homem? Ah, meu Deus. É, vou te dizer, viu? Olha, aqui é bom, como eu disse, a gente deixar esfriar um pouquinho pra gente montar. Aqui eu não vou montar o grande, vou montar individual, que é uma dica pra faça e venda, tá bom? Perfeito. Lembrando que você sempre deixa esfriar um pouco, tá? Uma unidade dessa a gente consegue vender por quanto, mais ou menos? Então, ali tem 200 gramas de pavê. Você consegue vender de 8 a 12 reais. Esse pequenininho assim, né? Pode pegar ali pra você ver, ele tem bastante chocolate. Ah, bem pesadinho, inclusive. Então, de 8 a 12 reais ele tá a um preço vendável bom. Perfeito. De 8 a 12 tá até barato, né, gente? Uma excelente sobremesa aí. Perfeito, vamos lá. Coloquei uma camada de creme. Vou trazer mais pra cá? Sim. Só pra câmera conseguir mostrar direitinho você montando. Tá. Uma camada de creme. Tá. Aí a gente vem com os biscoitos. E aí também não tem segredo, voltou? Não tem segredo. Voltou. Quando ele esfria, você consegue alisar ele com a colher. Então, aí você consegue dimensionar. Se você quer uma camada mais fina de creme, uma camada mais grossinha. Eu gosto da camada mais fina, bolacha. Eu faço mais camadas, então eu consigo distribuir bem. Na hora de comer você vai ver que fica mais gostoso. Tá. Mais uma camada de creme. Tá. Bom, já vou preparar o pratinho aqui que é pra eu experimentar, tá, Xero? Tá bom. Bom, você já veio aqui, você sabe como funciona, né? Sim, sim. Se gostar, a gente vai dar uma rodadinha aí. Ai, meu Deus. Vai soltar a música. Quero ver você dançando comigo. Ai, meu Deus. Mas você vai gostar. É muito bom. Acho até que eu vou experimentar um desse aqui pra não precisar cortar esse que tá inteiro aqui. Não, pode cortar. Pode, tem certeza? Você não quer cortar pra você? Quer que eu corte pra você? Pode ser. Pode terminar. Só um instantinho. Tá. Mas é que tô com dó de cortar uma torta. Não, não precisa não. É pra vocês mesmo que eu trouxe. Ó, enquanto isso parece que tem uma última foto aí. Eu espero que não seja nenhuma sacanagem comigo. Porque se for, o Chicote vai estar lá, hein? Cadê? Vocês chequem aí, hein, gente? Cadê? Não tem foto? Ainda bem que tem alguém com consciência nesse programa que barrou a foto no meio do caminho. Luiz. Olha, eu vou te dizer. Olha, Luiz, eu não vou nem te responder porque eu não quero perder minha bênção. Uma terça-feira abençoada dessa, eu não quero perder minha bênção. Ó, Bruno, a gente sempre finaliza com creme. Tá. Leva pra geladeira. O ideal, eu gosto de fazer ele pra consumir no outro dia. Tá. Então eu faço de um dia para o outro. Ele vai pegar uma consistência boa, aí você vai conseguir colocar as raspas de chocolate. Tá. Tá bom? Bom, posso cortar um pedacinho desse aqui, então, pra experimentar? Corta você, então, chefe, pra eu não desmantelar tudo aí. Ai, meu Deus. Chegou a hora mais difícil do programa, que é a hora de experimentar essa delícia. Pode ser só um pedacinho mesmo, só pra eu experimentar. Sério? Tá bom. Meu pai, misericórdia, meu Deus. Que delícia. Vamos ver. Opa. Olha aí, eu fazendo tudo errado, né? Muito obrigado, chefe. Vamos experimentar? Quem vem comigo? Você, Marcelão? Bota aqui. Ó, tô com o olho na câmera. Agora fala aí, Luiz. Um olho na câmera, outro no chocolate. Ó, vamos ver. Hum. Mais de um pedaço. Pera aí. Tá bom demais, minha gente. Sobe o som. Isso aqui tá bom demais. Bora rodar, chefe. Quero ver o que você vai comigo aqui, ó. Ó, assim, ó. Eu vou te ajudar. Vem aqui. Aqui, ó. Rodadinha. Muito bem. É, bom demais. É que um abraço. Que delícia. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Passa os seus contatos pro pessoal de casa. Agora, quem quiser encomendar com você, onde é que essas pessoas te encontram? Bom, eu tô no Instagram. A minha página é sabordebolo, underline e underline chocolates. E tô também no Facebook como Chef Marabrum. Perfeito, então. E o telefone é 119-8605-6526. Ê, muito bem. Ó, agora parece que tem uma última mensagem aí pra você, viu, Chef? Tá dizendo assim, ó. Quem mandou foi a Rose Alves, de São Paulo. Chef Mara é maravilhosa. É a Mara, 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 Mara maravilhosa. Obrigada. Obrigada mesmo. É um prazer, uma honra estar aqui sempre. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu, Chef? Obrigada, obrigada. Tá uma delícia. Agora, pode é que a gente vai pra um rápido intervalo. É o tempo de eu continuar degustando aqui, de você pegar uma aguinha. A gente já volta. Fica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.